Impaciente a torcida do Palmeiras. Rodrigão, ajeitou, Paulo Sérgio bateu, ela voltou, Caio! Gol! Outra vez o Caio! O Palmeiras vira em cima do Náutico! Cinco minutos depois do gol de empate, outra vez o Caio. Agora ele colocou no cantinho, consciente, não tocou em ninguém não. E o Palmeiras faz 2 a 1.